Olá, pessoal. Chegamos ao episódio 150 do Radar da Semana. Então, hoje a gente vai trazer aí um panorama do cenário macro aqui no Brasil. A gente vai falar de inflação, de câmbio, de fiscal. E também a gente vai trazer a carteira de ações de abril da Empirical Research. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanorenzi. E aí, Mar, tudo bem? Podcast 150. 150. Um prazer estar ao seu lado em todos esses 150 podcasts. O mercado está super animado, com bastante volatilidade. Então, está bacana a gente olhar as duas esferas, o macro e um pouco do micro na parte de stock picking, na escolha das ações. Então, estou animado a ir para a conversa. Sim, sim. Então, a gente vai dar aquele panorama. A gente trouxe aqui também um parceiro que está desde o início aqui com a gente no Radar, Álvaro Frasson, que é estrategista macro aqui do BTG. E a gente, obrigado pelo convite mais uma vez. Melhor ainda no programa 150. Valeu. Fazia tempo que você não vinha, né, Álvaro? Então, férias. Estava rebelde. A gente tinha duas semoinhas de férias, né? Não, a gente deu uma folga também um pouco, né? Mas agora estou feliz de voltar. Que bom. Valeu, gente. E aqui conosco, pela primeira vez aqui no Radar, a Larissa Quaresma, que é analista de ações da Empiricus Research. Bem-vinda, Larissa. Muito obrigada. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês, Marcelo, Gerson, Álvaro, nesse episódio especial, né? 150. Parabéns. Vamos que vamos. Indo para o quarto ano já. Vamos. Já completou três, indo para o quarto. Bom, vamos começar pelo macro, Álvaro, só para dar aquele contexto, né? Bom, o dólar a gente viu aí nos últimos dias, ele com uma valorização ali na quarta-feira, né, nos últimos dias, passando o patamar ali de R$ 5,00, até no intraday ali a gente viu bateu R$ 5,09, né? Inclusive, o Banco Central, ele fez um leilão extraordinário nessa semana de swap cambial. Então, queria entender com você aí para começar, qual que é o principal motivo para essa alta do dólar? É uma alta momentânea ou é algo aí, um patamar que veio para ficar? Tá bom. Então, assim, acho que essa depreciação do real nesse primeiro trimestre do ano, a gente já vinha imaginando que isso ia acontecer. E o bom de você escrever relatório é que você consegue comprovar que você não é comentarista de jogo jogado, né? Então, no relatório cenário de câmbio, que está lá na BTG Content, quem pegar ali o relatório de janeiro, que eu faço junto com o Arthur Motta, que é o nosso estrategista global, o nosso time macro e o West já estava entendendo que aquele ânimo todo que o mercado estava com o corte do FED em março, não iria se concretizar. A gente não estava achando que o mercado trabalha a desaquecer muito rápido, nem que os dados de CPI e PC iriam desacelerar muito rápido. Então, a gente estava com o qual mais conservador. dito isso, era natural a gente imaginar que teria uma correção nos preços e um desses preços seria o DXY, né? Então, DXY voltar a ficar mais forte. O fato que aconteceu, então, assim, nesse primeiro trimestre o DXY apreciou 4%, né? Para o índice é bastante coisa. E aí, se você olhar o desempenho no ano acumulado, todos emergentes, está todo mundo sendo penalizado. Acho que com exceção do México, porque o México tem um diferencial de juros tão grande quanto o do Brasil hoje, só que o México é investment grade, a gente não é, né? E México é mais correlacionado com atividade nos Estados Unidos que com commodity. E a gente não só de petróleo vive, mas também de minério de ferro, a gente sabe o que aconteceu com minério de ferro. Então, acho que essa dinâmica de um DXY mais forte com uma piora relativa dos preços de minério de ferro no curto prazo deram uma azedada no argumento que a galera estava há três, quatro meses atrás, que a gente teria um ambiente, tipo, long, real, né? Muitos gestores, inclusive, de multimercado fazendo apostas nessa direção, em razão de uma produção de petróleo muito mais forte, uma mudança estrutural na balança comercial. Isso é verdade, mas isso geralmente tem mais correlação com esse câmbio mais estrutural de longo prazo, não pega tanto preço de mercado, né? Então... Também teve uma valorização do Yen também, né? Exato. No centro do Japão, então, aí o DXY, a sexta dólar se fortaleceu muito no relativo. Exato, perfeito. Então, assim, mais os fatores que compõem ali o índice, né? Então, acho que nessa conjuntura toda, está a explicação pelo qual a gente teve uma deterioração do réu. Por exemplo, a deterioração do réu, ela tem motivos muito mais externos do que domésticos, né? Se a gente pegar da parte doméstica que nos cabe, que tem mais correlação com o câmbio, vamos pegar o CDS, né? Que mais ou menos ali é uma proxy de risco fiscal, a gente teve surpresas positivas na arrecadação esse ano, né? Composição mais forte para atividade, que favorece a arrecadação, é um crescimento aí de 2,3 na visão do banco, com agronegativo, então, assim, é uma composição realmente forte em indústria e serviço, bom para arrecadação. Tanto é que o debate que há quatro meses atrás era de, poxa, o mercado, será que vai mudar a meta de 0,5 ou 0,75 em março? Isso acabou, né? Assim, pelo menos no primeiro semestre, no segundo semestre, a gente deve ter uma alteração. Mas agora, se tiver uma alteração, vai ser uma e talvez 0,5. Então, eu acho que o ambiente fiscal de curto prazo, ele também, no relativo, melhorou. Então, a gente poderia ter um ambiente um pouco mais positivo, mas a gente teve todo esse estresse no mercado lá fora, o Fed, que antes iria cortar em março, passou para maio, agora é talvez junho, e aí, quando isso acontece, obviamente, a curva de curto prazo nos Estados Unidos abre, e aí o carry lá fica mais atrativo, o fluxo vai mais para os Estados Unidos, e emergente pesa nesse momento, e o Brasil está nessa atuada. Recentemente também, né, Álvaro, ali, no 20 de março, a gente viu ali, o Copom reduziu a Selic para 10,75, conforme esperado, mas no comunicado tirou o plural do Forward Guidance, né, com a indicação aí, então, de que a reunião de maio caindo para 10,25, mas a outra está em aberto, né. Então, a gente, o Gerson até fez ali um programa com o Santucci, com a Stephanie Birman, detalhando bem o comunicado ali, mas eu queria entender com vocês aí, passados esses dias, né, até o momento, como que o mercado viu essa decisão, essa retirada aí do plural do Forward Guidance, e o que vocês viram? Tá ótimo. É, vamos lá, Forward Guidance, né, vamos olhar um pouquinho para trás, o instrumento funcionou para controlar a volatilidade da curva aqui no Brasil, se a gente pegar ali a curva de 12 meses dos Estados Unidos, os últimos, de junho de 23 para cá, vai, e comparar com o nosso juro de dois anos, que é onde até o horizonte da política monetária, né, você vê que nesse, de dezembro para cá, ou de início de janeiro para cá, quando o mercado voltou a dar uma azedada, ou seja, quando a curva lá abriu, no curto, o nosso pré, ele subiu um pouquinho, mas muito menos correlacionado com lá fora, porque tinha um instrumento do Banco Central dizendo o seguinte, olha, as próximas duas reuniões é dois cortes e cinquenta, então, a gente não era dependente de Fed, ou dependente dos dados de atividade de inflação, de mercado de trabalho, estava dado o instrumento, porque que o Banco Central agora, ele voltou atrás, não é que ele voltou atrás, mas ele tirou o plural e foi para o singular, primeiro motivo, a gente já passou mais da, assim, boa parte do ciclo, né, de política monetária nesse, nesse ritmo, então, assim, quando você vai se aproximando do fim do ciclo, é natural que você tenha um pouco mais de cuidado e cautela na comunicação, e o segundo, acho que o principal ponto, é que a gente começou a ter surpresas altíssimas para atividade, muito em relação ao mercado de trabalho aqui no Brasil, os salários reais crescem acima da produtividade brasileira, isso é inflacionário, né, então assim, ah, mas o IPCA nos últimos 12 meses está ali abaixo de 4,5, os núcleos de inflação que o Banco Central olha, está abaixo de 4, tudo bem, mas isso está acontecendo porque bens industriais está caindo bastante junto com alimentos, e bens industriais e alimentos estão caindo bastante, não por efeito de política monetária, não por produção de demanda, né, exato, foi porque a gente teve um choque de oferta em alimentos no ano passado com o agro produzindo para caramba, então o preço de alimentos caiu, e a China, como ela vem decepcionando no crescimento, ela está exportando deflação para o mundo, em outras palavras, o que é a China exportar deflação para o mundo? o preço ao produtor da China, o índice de inflação de preço ao produtor da China está caindo, está negativo, então lá, os bens industriais do mundo ficam mais baratos, então os dois fatores pelos quais a inflação do Brasil está baixa, não é exatamente efeito de política monetária, é um efeito exógeno, digamos assim, a política monetária, né, daqui para frente como é que vai ser essa história? Bom, a agro já falou que não vai produzir tanto, então o preço tende a voltar aqui nesse horizonte do Banco Central, quando a gente pega as projeções, a mediana do mercado para o PPI da China até final de 25, volta a reacelerar, ainda fica negativo, mas 2025 volta a ficar positivo, então bens industriais parece que não vai mais continuar nessa tendência, o que vai colocar a inflação e os núcleos próximo ou dentro da meta? Inflação de serviços, onde é que está a inflação de serviços hoje? Acumulado em 12 meses está 5,7 serviços subjacentes, ou núcleos de serviços, que é onde a política monetária deveria ser mais atuante, e com esse tanto de juros contra a acionista não está conseguindo colocar nem abaixo do teto, então, e aí quando o Banco Central vai fazer a sua análise, ele fala assim, olha, poxa, lá fora atrasou os cortes, o mercado está mais incerto, aqui dentro o mercado de trabalho, a contratação formal está reacelerando, os salários estão crescendo acima da produtividade, pô, peraí, eu preciso ter um pouco mais de liberdade para tomar a decisão daqui para frente, e aí a razão disso, essa tomada de liberdade fez o Banco Central tirar o plural do forward guidance, botar o singular, então um corte de 50 em maio está contratado, aí você perguntou, tá, mas o que o mercado está achando disso? Antes da decisão, o mercado já estava mais para o 25 do que para o 50 na curva de juros, nos contratos futuros ali de junho, e a gente também, antes da reunião, a gente sempre faz nosso relatório de prévio do Copom, estou aqui vendendo peixe nos relatórios aqui da área, mas a gente faz o relatório de prévio do Copom, e ali a gente colocava, olha, a gente espera uma redução do plural para o singular, porque a gente acredita que em junho o Banco Central vai desacelerar. Aí, claro, a reunião de junho é que está gerando também, acho que o grande, uma grande dispersão de opiniões dentro do mercado. Mas hoje a curva já precifica 25, né, então assim, os preços já estão embutidos nessa decisão. Não, perfeito, perfeito. Não, exatamente. Mas se você pegar, assim, por exemplo, acho que as opções do Copom, você vê que já, assim, o pessoal que está, assim, os 50 está pagando ali 35, tem alguma galera que está achando que vem 50. Assim, pode acontecer? Pode. Mas para esse 50 acontecer, a gente tem que chegar na próxima reunião do Copom, que é em maio, daqui a 40 dias, ou menos que isso, e ter um desaquecimento importante do mercado de trabalho, de serviços e varejo. Está claro que a gente vai ter isso? Não está claro. Pega os dados da PNAD, do IBGE, da taxa de desemprego, passa lá o ajuste sazonal, a taxa de desemprego continua caindo quando você tira a sazonalidade do dado. Então, assim, o CAG de 12 meses, a contratação formal no acumulado 12 meses, voltou a reacelerar. Sabe? Então, assim, não está muito claro que, assim, não está muito dado que o Banco Central vai fazer um movimento de 50 em junho. Pode acontecer? Pode, mas nos parece que o cenário base é 25. O ponto é, na ata do Copom, ficou claro que se aconteceu 25, vai acontecer com divergência. Porque no parágrafo 23 da ata, a ata diz o seguinte, olha, alguns membros acreditam que se o cenário continuar, se o cenário prospectivo continuar de elevada incerteza, pode se apresentar apropriado uma redução do ritmo de cortes. E aí, a gente que fica lendo relatório de política monetária, a gente fica meio traumatizado com qualquer palavra, né? Então, assim, tudo que a gente tem que olhar com atenção. Então, assim, você tem que ler o que está escrito e ler o que não está escrito. O que não está escrito? Alguns membros do comitê entendem que se o cenário continuar com uma elevada incerteza, você pode continuar cortando 50. O que não parece fazer muito sentido, né? Fora as preocupações de toda a ata, a gente não precisa comentar aqui. Enfim, me parece que o nosso cenário base, pelo menos da nossa área de Portfolio Solutions, é um corte de 25 pontos base em junho, com divergência, né? E isso deve continuar ali para, pelo menos o ritmo deve continuar até setembro, encerrando a Selic em 9,5. Nosso time macroeconômico tem uma visão muito parecida, o pessoal lá projeta que vai reduzir o ritmo para 25 pontos base na reunião de junho e trabalha com uma Selic Terminal de 9%, né? Versus 8,75% antes dessa superquarta que a gente teve. Agora, pensando em Bolsa Brasileira, eu acho que mais importante do que a Selic Terminal, se vai ser 8,75, se vai ser 9, acho que não faz muita diferença, é a sustentabilidade do processo de flexibilização monetária, principalmente nessas fases finais, né? Dessa parte de serviços intensivos em mão de obra, o que é isso, né? Cabeleireiro, médico, dentista, que estão todos reajustando os preços para cima ainda, e essa é a parte como o Álvaro colocou, né? Muito sensível à política monetária, e é importante que seja sustentável o corte, né? Que a gente tenha uma estabilidade em juros, é uma coisa muito importante. A pior coisa que pode acontecer é overshoot para baixo, né? Cortar demais e depois ter que voltar a subir. E se cortar sem ter confiança, não adianta nada, né? Pode ser desbaixo, se você não tiver confiança na economia ou na matriz econômica, não adianta, todo mundo não vai fomentar a economia, você pode botar juros zero. É assim, a gente já teve esse cenário no Brasil, né? E não faz muito tempo, né? E não faz muito tempo. Exatamente. Então, assim, apesar de gerar essa incerteza de curto prazo, porque no início do ano, como você colocou, né? O mercado virou o ano projetando um corte em março, que até a gente achava que era demais, né? A economia precisaria talvez entrar numa recessão para justificar o FED cortar o juro em março. A gente sempre trabalhou com junho, né? Mas agora elevou a incerteza. Mas mesmo assim, eu acho que essa postura do Banco Central, ela é muito melhor, né? Para a gente garantir alta sustentada. Não adianta voo de galinha. A gente que investe em Bolsa, né? A gente busca alta sustentada. Não só em nomes específicos, mas na Bolsa Brasileira como um todo. Então, eu acho que essa postura mais conservadora, ela é muito positiva quando a gente pensa no médio prazo aí para o horizonte de investimento em ações. Inclusive, né, Larissa, até peguei um trecho lá do relatório de vocês falando que apesar do recuo das ações de Vale e Petrobras no índice, março foi um bom mês para as ações, para as empresas brasileiras, especialmente as ligadas à economia doméstica. E você cita exatamente as decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil, que apesar de terem vindo conforme esperado, os comunicados foram mais dovish, né? É, assim, a exceção do comunicado do Banco Central brasileiro, que ele foi mais duro, né? Ele foi mais conservador. Essas ações da economia doméstica, as small caps, elas acabam respondendo muito ao juro americano, né? Elas são muito sensíveis a isso. E o Banco Central americano, apesar de ter mantido a taxa de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano, ele veio com um comunicado, né, com os materiais que acompanham e com o discurso do Powell, que é o presidente da instituição, considerado muito dovish, né? Considerado muito brando, em que no gráfico de pontos, né, junto trimestralmente com a decisão de juros, eles soltam um sumário de projeções econômicas, em que traz as projeções de juros, inflação, crescimento da economia da autoridade monetária, e eles continuam, na mediana ali dos membros que votam no comitê, projetando três cortes de juros em 2024, que era o grande medo do mercado. Ele ou diminuir ou zerar completamente as expectativas de cortes de juros. Então, isso por si só já foi um grande alívio, né? No dia, na quarta-feira que eles soltaram esse relatório, a curva de juros lá fora fechou, a Nasdaq subiu, o Ibovespa subiu, o índice small caps subiu tremendamente. Além disso, o Powell, ele relativizou esse repique que a gente teve na inflação no começo de ano, né? Os dados de janeiro e fevereiro de inflação vieram superfortes, né? Assim como no Brasil, com a força da parte de serviços, e ele relativizou, ele falou que pode ter alguma sazonalidade, então você vê um ímpeto para cortar os juros. A gente, o nosso time macroeconômico continua com o corte de juros em junho, lá nos Estados Unidos, e isso é muito bom para as empresas da nossa economia doméstica, principalmente as cíclicas, né? Incorporadoras, varejistas, principalmente o varejo discricionário, né? Vestuário, que responde muito a esses juros. E parte de um valuation muito depreciado, tá certo? O setor de varejo em janeiro e fevereiro perfumou super mal, ficou muito para trás do Ibovespa. Então, em março, ele fez uma recuperação importante. Além disso, as incorporadoras, elas tiveram um vento aí favorável, muito bom, relativo a esse fluxo de manchetes bem intenso da expansão dos programas habitacionais, né? Por parte do governo, o Brasil tem um déficit habitacional muito grande, e isso acabou beneficiando aí as ações das incorporadoras também, né? O Bovespa Small Cap subiu 2% em março, contra o Ibovespa caiu 0,7%. Então, assim, é muito nítida essa sensibilidade a juros dessa categoria de ações. Legal. Bom, vou perguntar para você daqui a pouco os detalhezinhos ali, as ações que estão na carteira, mas eu queria entender um outro ponto macro com o Álvaro antes. Álvaro, a gente viu aí nessa semana diversas declarações, né? Do ministro Haddad, da ministra Simone Tebit, inclusive a Simone Tebit disse que está na mesa a rediscussão das metas fiscais de 2024 e 2025. Como que está essa questão aí? Porque a meta é zerar o déficit em 2024 e um superávit em 2025, né? Acho que de 0,5% do PIB. Como que está isso? Está em jogo? Acho que a LDO é por agora também, né? Tem que apresentar a LDO de 2025, né? É, a linha é em agosto. Agosto? Bom, primeiro, né? Surpresa para quem, né? Surpresa só que não. O mercado está falando que o governo ia conseguir fazer meta de resultado primário zero, nunca em 2024, né? Para o mercado, acho que esse tema está meio dado. Se vier 0,5% de mudança, a mudança da meta de 0 para 0,5%, acho que isso já está no preço. Se a mudança... E como o mercado é sempre uma coisa, né, relativa, talvez as pessoas não consigam entender isso, mas... Se a mudança vier no segundo semestre e a mudança for de 0,25%, acho que o mercado até melhora. Porque o mercado está colocando meio na conta. Por que ele está colocando meio na conta? Porque as estimativas, tanto do prisma fiscal quanto do relatório Focus, a mediana do mercado está trabalhando com o déficit primário do governo central de 0,7%. A gente disseram 0,35%. 0,7% está dentro da banda de 0,5%, que vai até 0,75%. Então, aí o governo não é penalizado para o crescimento da despesa. Então, me parece que esse é o cenário base. Agora, vai que aconteça realmente aí um resultado muito positivo, um efeito muito positivo das medidas de arrecadação que o governo aprovou no ano passado, somado uma composição da atividade melhor para arrecadação, que surpreenda. Olha, pode acontecer. Acho que isso é até mais um cenário do que, não, poxa, o governo vai ter que colocar 0,75% de meta para conseguir cumprir a banda de 1% de déficit. Acho que isso não está muito no preço hoje. O quão importante isso é, não sei se agora é tão importante. Claro que vai ser importante acompanhar, mas a relevância desse tema, acho que é menos em relação ao fiscal de 2024 e mais em relação ao fiscal de 2025 e 2026. Porque em 2025 e 2026, segundo o arcabouço que foi apresentado no ano passado, a meta de 25% a 0,25% de superávit e meio de superávit em 2026. Será que o governo vai conseguir fazer superávit de 0,25% se ele não consegue nem entregar o déficit em zero? Será que em 2026 ele vai fazer 0,5% de superávit no ano eleitoral? Que geralmente qualquer governo, se é esquerda ou direita, gasta mais para tentar trazer uma proximidade, um efeito melhor no voto? Eu acho que o mercado vai começar a se perguntar sobre essa trajetória de primário que vai impactar na trajetória da dívida bruta e isso pode mexer um pouco o CDS. E é por esse motivo que a gente nunca teve também super otimista com o real. A gente sempre achou, olha, vai acabar o ano ali em 4,80%, que a gente ainda acha que é por aí, mas nunca a gente achou que ia para 4,50% ou 4,30% ou coisa do tipo por conta desses desafios que vão surgindo. O mercado é muito temático, agora está todo mundo com o FED e o mercado trabalha aqui no Brasil. Mas fiscal não, depois eu vejo fiscal. Reforma, ninguém está falando de reforma. Não, ninguém está falando disso. Então, vamos esperar o FED baixar o juro? Vamos ver o desemprego começar a subir? Tá, quando isso acontecer, deixa agora eu me preocupar com outra coisa. Ah, é o fiscal. Com certeza eu acho que isso vai acontecer ali entre o terceiro e o quarto trimestre do ano. E aí isso pode ajudar a ter uma, sempre essa incerteza. Toda vez que a gente vai fazer podcast, olha, o cenário está muito incerto. Sempre está incerto. Então, assim, a próxima incerteza vai ser esse tema. Então, os temas vão mudando. Em relação a essa perspectiva de longo prazo, longo prazo estou falando até 26, vai? Acho que ela preocupa mesmo, deve preocupar. Porque um ponto que é muito curioso, que está acontecendo não só no Brasil, mas em outros países do mundo, é que a gente está tendo uma descorrelação dos dados macro com popularidade do governo. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil? A gente está falando que a atividade está surpreendendo para cima, que as pessoas estão empregadas pra caramba, né? Que elas estão tendo correção do salário acima do ganho de produtividade e a popularidade do presidente não mexe. Estranho, né? Deveria estar melhor, né? Será que é uma coisa exclusiva nossa? Vamos olhar para a Argentina. Desde a eleição do Milley para cá, o ganho real médio do salário argentino piorou 25%. A popularidade do Milley não se alterou. Então, assim, a gente fica achando isso muito estranho, porque geralmente popularidade tem muita correlação com a inflação de alimentos baixos, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Com o que mexe no bolso. E emprego e salário crescendo, assim, que é o que está acontecendo. Tem uma coisa estranha, né? E por que isso preocupa? Porque se essa correlação voltar a acontecer no segundo semestre ou no início do ano que vem, a tendência do desemprego aumentar e dessa correção dos salários diminuir em termos reais ou pelo menos sair, zerar o ganho real e só a inflação. Quando isso acontecer, em tese, deveria piorar a popularidade do governo. Como o governo vai reagir a isso? A gente já sabe, por um tamanho retórica, né? Mas, assim, provavelmente é com o fiscal um pouco mais frouxo para tentar recuperar essa popularidade, caso ela, de novo, volte a ter correlação com esses indicadores. Então, de novo, assim, a gente está... Economista é sempre um pessimista, né? É muito ruim, né? Sempre tem uma coisa para alertar e tal. A gente está comprado no pacote de risco Brasil, né? Agora falando um pouquinho de alocação. A gente acha que tem que estar longo a inflação. A gente acha que tem que estar sobrealocado em bolsa, né? Tem uma especialista que sabe falar muito melhor do que eu sobre isso, mas, assim, parece que os indicadores são todos muito baratos, faz bastante sentido, as empresas, ciclo doméstico, essa história toda. Mas, de novo, assim, tem que saber ponderar bem e diversificar bem a carteira, porque tem esses riscos à frente, que agora não estão sendo falados, mas a gente acha que daqui a um tempo, que não vai demorar muito ali, já vai voltar no tema de todo mundo. Você até falou, né, da reforma tributária. Eu trouxe aqui a pergunta, porque quando eu vi essa notícia, eu falei, nossa, vai mexer com o mercado. E não mexeu, né? Prova de que é temático. Mas de que o ministro Fernando Haddad, ele disse que, nesta semana, ele disse, nesta semana, que a regulamentação da reforma sobre o consumo deve ser encaminhada até 15 de abril. Como que está esse andamento da reforma tributária? Então, eu acho que esse é um dos pontos de, talvez, deterioração, não acho que deterioração é uma palavra muito pesada, mas, talvez, de uma surpresa negativa, porque a gente já está em abril e as PLNs que complementam a PEC 45 da reforma tributária sobre o consumo ainda não foram apresentadas, votadas. Assim, pouca coisa aconteceu. Talvez isso seja um reflexo desse ambiente menos convergente entre executivo e legislativo. Acho que isso tem atrapalhado bastante. E a gente precisa que essas portas avancem, porque, de novo, é um ano de eleição. Ah, mas a eleição municipal, mas impacta. Por exemplo, essa semana está sendo uma semana de recesso informal para os deputados, que foi acordado com o Arthur Lira, para eles conseguirem voltar para a base para organizar as estratégias nas eleições municipais. Então, assim, a eleição municipal, ela tira a agenda, toma tempo dos parlamentares. Acho que esse é um ponto importante. E já estamos em abril e nada aconteceu. E acaba que essa falta de nada aconteceu, acaba que a gente fica bem mais independente do mercado internacional. E dar essa piora do mercado internacional para a emergente. É o que tem afastado um pouco o gringo esse ano da gente aqui. E tanto é que se a gente pegar, por exemplo, o CDS, que até fevereiro estava caindo, em março já voltou a piorar. E essa piora do CDS tem alguma correlação com esse atraso de algumas pautas importantes para o avanço de tanto a reforma tributária do consumo para destravar aqueles sub-itens da reforma da renda. Então, vai tributar a dividenda ou não? Vai ter mudança ali na tributação de produtos financeiros ou não vai ter? Então, tem muita coisa que precisa resolver. Enquanto isso não se resolve, você vai até, de uma certa forma, travando o investimento. Porque o empresariado, ele quer ter informação mais clara. Quanto mais isso atrasa, mais isso atrasa o investimento. Isso está se refletindo, por exemplo, na formação de capital fixo do Brasil, que está nas mínimas históricas. E mesmo com o juro que já caiu com alguma importância. Vai continuar caindo. Acho que vai destravar um pouco essa indústria de bens de capital que está sofrendo para caramba. O crédito está muito caro ainda. Tem a defasagem que vai melhorar. Só que, assim, tudo isso não está acontecendo. E acho que isso pode ter aumentado um pouquinho o nível de risco do Brasil nesse curto prazo. E, Gerson, ali na mesa, ali no dia a dia, é o Fed ainda que está fazendo o preço, né? Essa semana a gente viu a abertura, né? O yield dos treasuries, 4,35, de 10 anos. É, a questão toda é um pouco a troca do humor, né? A gente fechou o ano passado num bom humor, né? Então o mercado estava ali um pouco eufórico, etc. A turma teve uma frustração grande no início do ano, né? Então, quando a turma começou a realocar mais em ações, etc., a gente teve essa piora. Então a gente até viu o janeiro ok, fevereiro foi bom e março foi ruim, vamos dizer assim, no fluxo, como a gente chama ali das operações. Então acho que realmente o mercado acabou entrando nesse compasso de espera. A gente ainda vive, talvez, um pouco da dinâmica do ano passado, né? Olhar o mercado muito barato. Mas o técnico, né? O trigger ali para preço ainda não acontece. Acho que o mercado ainda está mais ilíquido aqui. A gente tem visto os volumes caindo. Pessoa física, os fundos locais ainda um pouco fora, né? Desse mercado, ainda uma Selic alta, né? Ainda tem muito prêmio na renda fixa. Tanto aqui quanto lá fora, até o Santucci comentou aqui sobre isso. Então teve uma apreciação grande aqui, né? Também de crédito privado, etc., que favoreceram a performance dos fundos. Então ainda esse fluxo não veio. Mas a boa notícia é que, assim, o técnico está ali, né? A Bolsa está barata, os papéis estão largados, como a gente fala. A temporada de balanço foi positiva aí do primeiro tri, né? O yield das companhias está bom, né? A ex-Petrobras, quando trouxe a questão, alguém já comentou aqui várias vezes, né? A distribuição, as empresas estão um pouco alavancadas. Então o cenário está criado. Mas aquela velha história de quando que a Bolsa vai andar, igual foi no passado, é impossível a gente cravar a data. Mas realmente acho que a turma terminou o primeiro trimestre querendo pagar para ver. Prefere esperar, né? Acho que tem CPI dia 10 de abril, que é bem importante lá fora. Tem em Peru amanhã para esperar para aumentar um pouco da posição, né? E Larissa, já que a gente já entrou aí nas ações, queria entender com você ali a carteira de abril, né? Começando ali pelas novidades. Eu vi que tem a inclusão da Stony, da Prio e da Direcional. Poderia dar um resumo aí do porquê dessas escolhas? Legal. No Empiricus 10 Ideias, de uma forma geral, a gente ainda está privilegiando empresas de alta qualidade, né? Empresas que executam muito bem. O que significa isso? Que tem alta rentabilidade, que crescem e que tem balanços fortes. Isso atravessando ciclos macroeconômicos, atravessando moros de mercado, porque concordo que uma Selic, que ela termina em 9%, ainda é uma Selic alta, né? Então não é um patamar de juros que dá exatamente para você comprar aqueles cases muito arriscados, de empresas muito alavancadas. Então essas três, né? Stony, Prio e Direcional, eu enquadro nessa categoria de empresas de alta qualidade. E aqui, indo uma por uma, rapidamente, né? A gente segue com esse cenário de corte de juros lá fora. Então, por isso, a gente tem mais beta na carteira. Com exceção de Prio, né? Stony e Direcional, elas dão mais beta para a carteira. E Stony, a tese de investimentos dela é muito baseada no desenvolvimento da Stony como banco dos pequenos médios empresários, né? Então hoje a Stony é a empresa da maquininha de cartão verde lá, né? Hoje vai muito além da maquininha de cartão verde. Conseguiu a licença bancária que o Banco Central emitiu para ela em janeiro desse ano. E isso permite a ela oferecer uma série de soluções financeiras para que esse volume de pagamento que é processado dentro da Stony não saia da companhia para ir para um depósito em outros bancos, né? Mas sim que esse cliente consiga investir o caixa dele na Stony, né? Por meio de CDBs, RDBs. E que ele consiga também soluções de crédito. Então começou oferecendo capital de giro. Agora a intenção é oferecer cartão de crédito corporativo e ao longo do caminho ir recolhendo os FIIs, né? Então além do take rate, né? Da parte do volume de pagamento que fica na companhia só por ela processar o pagamento esses outros serviços financeiros devem adicionar camadas de lucro à companhia, né? Então é uma das empresas do setor financeiro que a gente vislumbra aí maior crescimento de lucro nos próximos anos. A gente está com projeções acima do guidance da companhia. Então a gente tem uma visão muito positiva e um valuation extremamente atrativo ainda mais depois da queda de 8% nesse ano. O setor de adquirência ele caiu em desuso, né? Recentemente porque a gente teve alguns trimestres aí de competição irracional muita empresa querendo comprar market share, né? Dando descontos irracionais entregando muita rentabilidade para isso. Então eu acho que está está undercomprado, né? Então a gente pode ter um bom momento aí para a Stone. Prio é um outro lado dessa moeda. Eu acho que a gente faz muita questão de manter uma exposição ao óleo diferentemente da maior parte do mercado a gente começou o ano com uma visão mais positiva para o óleo não só pela demanda ainda forte, né? Vindo muito da economia americana mas também por conta das restrições de oferta em função dos conflitos políticos no Oriente Médio. É um excelente rede para o cenário de reflação de reinflação que tem uma parte do mercado falando sobre isso talvez contribuindo um pouco para essa abertura de juros lá fora. Então a gente precisa ter essa posição na nossa opinião em óleo e a gente escolheu Prio porque dentro da temática de qualidade na nossa opinião segue como a melhor operadora privada de petróleo do país. Direcional, uma outra empresa que entrega um ROI aí na casa acima dos 20%. A gente acha que vai ter expansão de rentabilidade esse ano e tem uma ajudinha, né? Acho que a gente não pode desperdiçar nenhuma ajuda. Uma ajuda bem-vinda da expansão dos programas habitacionais tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual do governo que ajudam nos lançamentos ajudam nas vendas e a companhia, além de tudo tem uma receita apropriada dos projetos que estão em andamento em construção que dão para a gente uma projeção de lucro em 2024 15% acima do que o mercado projeta. Então a gente está bem otimista com essa companhia. Então essas três novidades aí acho que esse seria o breve, não tão breve resumo. E aí, também olhei lá você falou no começo a elevada exposição as ações de empresas ligadas à economia doméstica a carteira tem ainda COSAM, Equatorial, Itaú Localiza, Iguatemi, Arezzo e Grupo SBF. Exatamente. Até pegando um gancho com o que você tinha comentado Álvaro do Agro que puxou muito esse PIB forte em 2021, 22 e uma parte de 23 com essa queda de juros a gente tende a ver se pegar o livro ali o livro texto da política monetária a Selic cai isso tende a fomentar a demanda por bens discricionários. Então essas empresas muitas delas são cíclicas elas tendem a ter um vento de cauda favorável em termos de demanda. Então por isso a gente está focando nos domésticos e vamos lembrar que o mercado de ações ele antecipa. Então você tinha comentado Álvaro a gente não está vendo isso acontecer nas empresas de bens de capital porque as empresas compram bens de capital muitas vezes financiado a maioria das vezes e a gente não está vendo essa demanda voltar por enquanto. É verdade só que o mercado de ações ele anda na frente porque todo mundo que está comprando uma ação hoje está olhando para o lucro que vai vir daqui a dois, três trimestres. Então se a gente quer estar posicionado para um aquecimento de demanda a política monetária ela tem um lag ela tem um delay para um aquecimento de demanda daqui a três, quatro trimestres a gente precisa comprar hoje porque alguém vai comprar na sua frente certamente. Então a gente precisa antecipar quem já está antecipando. Então o valuation dessas companhias está muito atrativo. Além disso nessa temporada de balanços do quarto TRI que aconteceu com mais força no mês de março a gente viu que as empresas elas estão numa estrutura operacional muito mais sadia hoje. O que uma alta de juros não faz para as empresas se mexerem. Então assim você... Seria isso natural. Exatamente. Aumenta o calor ali e vamos ver quem aguenta. Se adapte ou morra. Então as empresas estão numa estrutura administrativa corporativa muito mais enxuta muito mais racional em patamares de precificação dos produtos muito mais racional e com balanços mais desalavancados. Então qualquer aumento de demanda marginal você tem uma alavancagem operacional tremenda. Um ganho de rentabilidade portanto um ganho de lucro tremendo que deve ser muito forte para as empresas do ciclo doméstico. Legal. Bom para resumir e encerrar o nosso episódio aí como a gente está no comecinho dia 4 ainda queria entender o que o mercado o que o investidor deve observar em abril e né você Larissa Gerson o que que é ele o que que será mais importante para o investimento em ações? Eu acho que é lá fora né não tem jeito esse peru amanhã o CPI dia 10 de abril para realmente o mercado talvez ter uma visão mais clara dessa queda de juros em junho em si vai concretizar a maior probabilidade ou não e acho que isso que vai ditar realmente essas restrições de fluxo como o Alvaro comentou o local está um pouco mais vaziado aqui um grande dado para a gente ficar eu acho que vai ter um grande avanço em Brasília em abril acho que vamos ficar realmente a depender do global acho que para adicionar tem IPCA e IPCA15 acho que pode ser semana que vem IPCA semana que vem IPCA15 final do mês acho que isso pode ser um pouco não sei se é game change mas assim se a gente tiver alguma melhora na qualidade do dado mostrar serviços subjacentes mais fracos acho que isso pode dar um ânimo para mercado em geral e principalmente acho que para quem está querendo comprar a NTNB o crédito que está com uma taxa agora muito atrativa pré a gente já ficou mais convicto a gente acha que esse trecho mais curdo da política monetária que é o janeiro 25 já está bem precificado e para 20 e o janeiro 26 pô aí troca de BC aí é um é difícil né assim então assim eu prefiro se é para comprar um risco em renda fixa né eu iria mais para uma B que a curva está flat está tudo pagando em mais ou menos 5.8 5.9 então comprar um curtinho comprar um longo você faz uma proteção interessante se expõe a risco e se protege da inflação ao mesmo tempo então acho que parece ser uma um movimento atrativo de novo acho que se o IPCA mostrar ali uma composição melhor acho que isso ajuda a fechar um pouco a curva real e aí obviamente acompanhado de um FED mais confiante que vai dar para cortar é concordo e a gente voltou para aquele cenário dependente de dados né o famoso data dependent que a gente viveu durante boa parte de 2023 a gente não tem decisões de juros nem aqui nem nos Estados Unidos esse mês a temporada de resultados do primeiro tri deve ganhar mais força só em maio então acredito que vai ficar muito voltado no macroeconômico e concordo que quanto mais para baixo a inflação surpreender assim como a atividade econômica aqui no Brasil e ou lá fora né isso tende a beneficiar as ações e a gente está o nosso time macro também gosta muito das NTNBs e essa curva das Bs fechando favorece não só a marcação de mercado das Bs mas também a valorização das ações né que boas empresas que tem marcas fortes que tem uma capacidade de reajustar os seus preços sem perder volume de demanda elas também são uma boa proteção contra a inflação é uma coisa que muitas vezes o investidor se esquece claro aqui de novo não adianta comprar qualquer uma é quem tem marca forte quem sabe reajustar preços sem perder demanda né então o cenário para a gente é esse e tem que estar posicionado porque igual ano passado né novembro e dezembro o Ibovespa subiu 18% fez o ano inteiro em dois meses né então a gente não sabe quando que a atitude para o risco vai voltar legal muito obrigada Larissa eu que agradeço pelo convite foi ótimo estar aqui qualquer coisa que precisarem estamos sempre à disposição boa obrigada Álvaro valeu gente mais uma vez e parabéns pelo programa 150 150 daqui a pouco a gente está fazendo 200 né é isso obrigada obrigado Marcos vem os próximos 150 aí vamos embora então é isso gente mais um radar da semana no ar lembrem ali né se você curtiu esse nosso conteúdo de seguir os canais do BTG Pactual no radar da semana também no Spotify deixar ali o sininho acionado para receber a notificação aí quando novos episódios estiverem no ar até semana que vem Música 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 Obrigado.